Cheio! Vai! Zé cantou! Avisa aí, convida aí! E já deu meia-noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado à minha vez Não daria não, não daria sim, não daria não, não daria sim, não daria não, não daria sim, não daria não! A festa tá legal, mas eu tô aqui de embora A luz já tá ligando, passou de onze horas Na minha eu não posso reclamar Eu era solteiro e inventei de me casar E eu só quero curtir Mas eu sou casado à minha vez O Pedro Rodrigues tá gravando, vai! Já já cantou! Vai me ouvindo os teclados! Olha que a festa tá bagal, mas vou ter que ir embora A mãe ainda tá ligando, passou de onze horas Mas a culpa é minha e eu não posso reclamar Eu venho a solteiro e venho se me casar Passou de meia-noite e eu já quero curtir Mas eu sou casada, minha amiga, me fica assim Mudaria não, mudaria sim, mudaria não Vai, segredo! Mudaria não, mudaria sim, mudaria não Mudaria sim, mudaria não, mudaria sim, mudaria não Mudaria sim, mudaria não, mudaria sim E dá com saudade do beijo que eu sou Sentindo o seu corpo no meu Amor na distância, dá muita saudade Se tu me ama, vou dar de cidade Prova que me ama Arruma, vale, vem simbora Pegueva, vale, vem? Pegue nave, vale, vem? Peque nave, vale, vem? Vem, fica junto do teu, nenê Pegue nave, vale, vem? Pegue nave, vem? Pegue nave, vem? Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pegue nave, vem? Augusto Construções Igualar Construções E dá com saudade do beijo gostoso Sentindo seu corpo no meu Namora a distância da muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma mal e vem-se embora Corre, bebê! Tec, panavale, vem! Tec, panavale, vem! Vem ficar junto do meu neném Tec, panavale, vem! Tec, panavale, vem! Cuida de mim Que eu cuido de ti também Tec, panavale, vem! Tec, panavale, vem! Vem ficar junto do meu neném E peca, panavale, vem! Peca, panavale, vem! Cuida de mim Que eu cuido de ti também Tec, panavale, vem! Falou pra barraca da Gil Falou a barraca da Gil É uma mais top da região Uh! Zé cantou! Alô, Igor, o Pino de Ouro Pixfam! Faça seu pix da Pixfam! Melhor saque de apostas! Mais uma! Bora, Marquilene! Filma aí! E hoje a noite é nossa E hoje a noite promete E vem dançar no meu piseiro O som do paredão E a BBC tá pro chefe E vem cair no meu pateiro Ô, que é uma beijada, eu sou o Hélice E vem cair no meu pateiro E a BBC tá pro chefe Vai, vai, vai! Aumenta o som aí Que hoje a farra é ser limbo Tem virão, tem risco Vai voltar pra rena Maridão de galo, morena Só em cavalo Eu não tô nem aí Que eu já vou me desmonteira! Vai, vai, vai! Vamos lá, vai, vai, vai Vamos lá, vai, vai Show! Segue, show! Show! Jonathan Ceres! Jorginho! Produção! E hoje a noite é nossa E hoje a noite promete E vem dançar no meu piseiro O som do paredão E a BBC tá pro chefe Vem cair no meu piseiro E hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete E vem dançar no meu piseiro O som do paredão E as BBC tá pro chefe Vem cair Aumenta o som aí Que hoje a farra é ser limbo A terreiro de chuva E um paredão E a trinta é pra korar E o paredão e talo O paredão e talo Eu não tô nem aí Que eu já vou me desmonteira! Outra é a mente é uma Uma vez que eu amo Vamos lá, vôr Mais uma vez que eu amo A cidade é uma vez que eu amo A cidade é uma vez que eu amo Eu vou ser em casa Um year'n a época Temos que eu amo O paredão e talo Eu não tô nem aí Olha que eu vou botar na deda novinha Pega a visão, vou te botar no anel Pelo de um minuto eu vou te levar ao céu Eu vou ficar chitando, eu vou fazer duelo Vou botar na treta novinha, pega a visão Tipo da mania, vou chegar boladão Pelo de um minuto, vou te levar ao céu Vou te batucar, eu vou fazer duelo Primeiro tu é bola, depois de entrar no grão Primeiro tu é bola, depois de entrar no grão Primeiro tu é bola, depois de entrar no grão Primeiro tu é bola, depois de entrar no grão Vai lá que eu vou botar na deda novinha, pega a visão Vou te botar na mania, vou chegar boladão Pelo de um minuto, vou te levar ao céu Eu vou ficar chitando, eu vou fazer duelo Vou botar na treta novinha, pega a visão Tipo da mania, vou chegar boladão Pelo de um minuto, vou te levar ao céu Pelo de um minuto, vou te levar ao céu Pelo de um minuto, vou te levar ao céu Pelo de um minuto, vou te levar ao céu Pelo de um minuto, vou te levar ao céu Primeiro tu é bola, depois de entrar no grão Pelo de um minuto, vou te levar ao céu Pelo de um minuto, vou te levar ao céu Pelo de um minuto, vou te levar ao céu Pelo de um minuto, vou te levar ao céu Pelo de um minuto, vou te levar ao céu Pelo de um minuto, vou te levar ao céu Pelo de um minuto, vou te levar ao céu Cadê a Alisson, campanário, pera aí, cadê a Alisson? Alisson é forte, atacadão do gesso Alisson, campanário, pera aí, cadê a Alisson? Liga o pé, liga o celular, só quem tá solteiro? Liga o flash do celular, putaria, começa agora Namora pra que seja o Yasmin? E namora pra que seja o Yasmin? Pra que seja o Yasmin? Fica em casa e o solteiro comemora Eu tô no baile, eu tô curtindo a Ruti, a Ruti gostosa do rai Quem tá casado, fica em casa, o Fernandinho comemora É tchau pra quem namora Eu tô no baile, eu tô curtindo a Ruti, a Ruti gostosa É tchau pra quem namora Liga o flash do celular, liga o flash do celular Só quem tá solteiro, só quem vai amar Liga o flash do celular, putaria, começa agora Vou namorar pra que seja o Yasmin? E a gente gosta Namora pra que seja o Yasmin? Fica em casa e o solteiro comemora É só... Ai, Sussu Sussu, Yasmin Vai na queda, já o pra quem namora Vai Quem tá casado, fica em casa, o Fernandinho comemora Tchau, tchau Tchau pra quem namora Eu tô no baile, eu tô curtindo a Ruti, a Ruti gostosa Vai, Max Lede, vai, Max Lede Show! Bota a cabeça Hoje tem porra, tem piseiro A noite toda eu quero ver você dançar Hoje... Não pode deixar, não pode deixar, ajudou Que a chance, rapariga, até o dia arraiar Show! Pois chama e chama elas que elas vêm Tota o forró, bota elas pra dançar Dançar Pois chama, chama elas que elas vêm Tota o forró, bota elas pra gerar A lura, a morenia, a ruiva A morenia, a lura, a morenia, a ruiva A lura, a morenia, a... Alô, Tiago Tassu canta Seguindo o Zé cantor, Tiago A lura, a morenia, a ruiva A morenia, a lura, a morenia, a ruiva A lura, a morenia, a ruiva A morenia, a rique da mídia Jordi Gravações E Jordi Produções Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda eu quero ver você dançar Dançar Hoje tem forró, tem piseiro Que a chance, rapariga, até o dia arraiar Oh, chama! Oh, chama, chama elas que elas vêm Tota o forró, bota elas pra dançar Dançar Hoje tem forró, tem piseiro Que elas vêm Tota o forró, bota elas pra gerar Vai agora! A lura, a morenia, a morenia, a... A lura, a morenia, a... A lura, a morenia, a... A morenia... Oh, o corpo do Zé cantor, aí! A lura, a morenia, a... A morenia... Tá ali, a lura! A morenia, a morenia, a... Vai! A lura, a morenia, a... A morenia, a morenia, a... Alô, minha prefeita, a Robert Lundia! Tem um fã dizendo que te ama ali, ó! Ei, show, show! Atacadão do feijão! Atacadão do gesso! Para Alisson Camponaro! Show! Para o Pokémon! E aí, amor! E aí, Deus das linhas! Água da fonte! Hoje é dia de bagaceira, Me chamar a galera de cair, E hoje é dia de comer água, Balançar a raba, Dia de fazer besteira, Chama todos com ladinho, Pra fazer a bundaria, Hoje é rave pinceira, Dia de fazer elogia, Dia de virar um líder, De beijar, fazer amor, Bota o dinheiro pra tocar, Chama logo, Zé Cantão! Vai, a lura da cair, Essa é a prefeita, Robert Lundia, Distribuindo simpatia e humildade! Vai, 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 vai! Vai, a lura da cair, 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 E hoje é dia de bagaceira, De chamar a galera, De cair na bebedeira, E hoje é dia de comer água, Balançar a raba, Dia de fazer besteira, Chama logo os contatinho, Pra fazer a bundaria, Hoje é rave piseira, Dia de fazer elogia, Dia de virar um nido, De beijar, fazer amor, Bota o dinheiro pra tocar, Chama logo, Zé Cantão! Vai, a lura da cair, 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 Cachaça, é bingo de ouro, Alô, Ingo, bingo de ouro! Vai, a lura da cair, 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 Bota pra descer, Bota pra gerar, Vai no sumi, Eu não queria a putaria, a putaria que me quer Queria a putaria, a putaria que me quer Eu tentei prestar, tu sabe, é Júnior Ferruja, cadê com a vizneto, Júnior? Eu não queria a putaria, a putaria que me quer A putaria, a putaria... Alô, é foto, tem que ser foto A mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Eu não combino E eu gosto é da safada, safada, safada Eu não combino Eu gosto é da safada, safada, safada Vai na que gosta de safado Até o cantinho das flores, olha as que são Até o cantinho das flores, a loucissão da faferragem Vai eu não queria, putaria, putaria, que me quero Eu não queria, putaria, putaria É Fagnolia e o Lulu Ei, Fagnolia, o nome Queria, putaria, putaria, que me quero Olha que a mulher me deixou arritamente Eu não combino com a E eu gosto é dançar, pá, dançar, pá, dançar, pá, desigual Vai, vai, e vá pro rap Ô, Pokémon do Pacajus Com elas é salopada, vá pro rap E botadinha Eu não combino com a Fora, arroz, campanário e ferrande do feijão Vê com a sequência da linha, valeu J.F. Veículos E Max Reger Olha, Max, estiloso Gildão diz que vai recopiar, Gildão Cadê meu bem? Essa prefeita é popular Essa é a prefeita do povo Robert Landa, minha prefeita Tchau Vai, 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 vai Chama no reperto, olha o nome Ei! Roda Ganes Vire e fecha Fio traçado Ei, ei, ei Ela tá soltinha aqui, cara quebrada É bolão da raba Essa é a minha sensação E com as amiguinhas Que caí no parâmetro E na sacada deixa louca de tesão Tá soltinha, cara quebrada É bolão da raba Essa é a minha sensação E com as amiguinhas Que caí no parâmetro E na sacada deixa louca de tesão Vai, vai, vai Essa é a prefeita Robert Landa A mais popular do Brasil Ela tá soltinha, cara quebrada É bolão da raba Essa é a minha sensação E com as amiguinhas Que caí no parâmetro E na sacada deixa louca de tesão Tá soltinha, cara quebrada É bolão da raba Essa é a minha sensação E com as amiguinhas Que caí no parâmetro E na sacada deixa louca de tesão Oh, oh, oh All I know, all I know Of love in you Pix fã, pix fã, ajudam Faça seu pix, é pix fã Melhor sete é a força do país Oh, oh, oh All I know Of love in you Mais é que eu tô Sucesso pra galera Eu não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Pra cama a gente bate esse pau E na boca vira E não me desabia Vai lá na colocada Ela virando o olhinho E eu só amacentando ela pedindo E eu só amacentando ela Vai lá pra não me desabia E eu só amacentando ela Pedindo bota-bota E eu só amacentando ela pedindo Bota-bota, bota-bota Ei! Féria do Ronaldinho! Eu sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Maluca, pirada E não me desafiar Ela virando o olhinho e eu só Acertando, ela pedindo bota, bota E eu só Outra, ela virando E eu só Acertando, ela pedindo bota, bota E eu só Ela virando o olhinho e eu só Acertando, ela pedindo bota, bota Bota, 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 bota Vai na pantura, tá espantando, tá espantando Vai, João Elio, show Show Deita, só lá, menina, netinha, só lá no Brasil Cachaça é pico de ouro, bora aí, gol Cadê, meu bem? Bora, meu velho, é do papata Segura Segura Mas ela fala que eu não presto Eu gosto de tacar churrado Minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Minha vida é putaria Que eu não vou mudar Só que eu tô metade, calieira Fala, meu Deus Porra nenhuma, botava na rio porrada Porra nenhuma, botava na rio porrada Porra nenhuma, botava na rio porrada Alô, 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 velhão Alô, alô, velhão Porra nenhuma, botava na rio porrada Um, dois, três, um, dois, chega Sucesso Vai Vai lá que bora a chama A galera que é dia de desmantel Muita putaria Cachaça, rife e piseiro Hoje eu quero ficar bem E aumenta o volume do som O dídeo vai voltar pra gerar Tem um bicha no ar de mu A novinha já quer sentar E aumenta o volume do som O dídeo vai voltar pra gerar Tem um bicha no ar de mu A novinha já quer sentar Senta, senta, senta pros bandidos Que lindo Vai Senta, senta, senta pros bandidos Que lindo Vai, Nardi Vai lá que senta Senta, senta pros bandidos Que lindo Eu digo Senta, senta, senta pros bandidos Jorota, cê desgravando pro mundo Vai, Zé, cantor KR1 diz masculino Menina gata diz Chega Vai lá que bora Chama a galera Que adianta e piseiro Muita putaria Cachaça, rife e piseiro Fernandinho vai ficar bem E aumenta o volume do som O dídeo vai voltar pra gerar Tem um bicha no ar de mu A novinha já quer sentar Aumenta o volume do som O dídeo vai voltar pra gerar Tem um bicha no ar de mu A novinha já quer sentar Senta, 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 senta pros bandidos Que lindo Vai lá que cê tá senta, senta, senta Que lindo Diz Vai lá Que lindo Lindo, senta, senta, senta Música Mais uma vez! Mais uma vez! Mais uma vez! É na pegada do meu peço Aquele hoje tá famoso Se o engano tá feliz demais E pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o ódio dela no rolê Que eu fui abrir o ódio dela no rolê Quero ouvir! Prostituto, vagabundo, não vale nada Quem? Tive glória e apaixonada Recusada Você era o outro e eu em casa Naquelas horas Não são nada Não há viagem Hoje a gente larga O que que ela quer não passa A noite acordada E na cama Pelo com o pai da igreja O apaixonado Esperou Micaela apaixonada O que que ela quer não passa É quanta coisinha É quanta coisinha? É um apelitinhozinho pra dar um pouquinho É bom negócio Não há viagem Eu tô chegando e vai Tapa, 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 varada Salva a manhã, tá aqui Show, show, chama Eu digo Tapa, que tapa, que tapa, 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 varada Tapa, que tapa, 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 tapa O tapa, varada, garraba Show Bota a prajela Água da ponte Frigo de ouro A melhor cachaça do Brasil Pixbar, Pixbar Seu sete apostas E pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrindo Eu fui abrindo Ajudando Prostituto, vagabundo Não vale nada Cadê? Te ligando E só chamada Recusada Onde? Você era uma Eu e cada Aquela dada Desanamada Não é a meada Hoje a gente laga O que ela quer não passa A noite acordada E na cama Pelada A noite que é Valada Né? Pra esfregar a rama O que ela quer Não passa A noite acordada E na cama Pelada A noite que ela quer Esperança Tão domina Que eu tô chegando E vai Tapa 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 Foi no sonho de verão Não há praia Quatro semanas de amor Em noites de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu escrevi Parei aqui A onda do mar apagou Em cada cor do sol A saudade Meu coração Te amo Não esqueça Tapa 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 Gêmea Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Show! Ei! Uou! Tapa 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 Me diz amor, como é que vai ficar Meu coração Sentei o amor, senti com a luz Sentei o carinho, na solidão Me diz amor, como é que vai ficar Meu coração Sentei o amor, senti com a luz Sentei o carinho, na solidão Sabe pensar, me dá um arrepio Tudo é tão vazio, sem você amor Não me imagino nem por um segundo Vivir pelo mundo, sem o teu calor Quando me der, quando me levou Procuro no canto e você não está Não passa isso nem de brincadeira Que essa nada é com o sorriso E vai batendo de pancão Me diz amor, como é que vai ficar Meu coração Sentei o amor, sentei o carinho Na solidão Me diz amor, como é que vai ficar Para o Pokémon Para o Pokémon Sem ter carinho Na solidão Pode vir de mal e cuia, amor Eu não voltarei o carinho Nosso amor está cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém De novo Segura o carinho Segura o carinho Cadê o padrão? Cadê o padrão? Tô no braço e uma morena Eu quase morro, belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor O lampião acesa, guarda-roupa Esquencarado, bicho de uma maçada Ei! Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convida na balançada No cantinho da cama No rádio eu amei o maluco Cheiro de amor e de perfume pelo ar Ei! No ar em estrelas E meu sapato pisando o sapato Cama na cadeira, cara de lugar certo Ao lado do meu velho, ó forte, caçador Que eu dei praçador Minha morena me beijando, feita veia A lua amada, minha pena, caixinha da pele Fotografando o meu cenário de amor E o meu sapato pisando o sapato dela Que era minha ou dela certa Ao lado do meu velho, ó forte, caçador Minha morena me beijando, feita veia A lua amada, minha morena me beijando, feita veia A lua amada, minha pena, caixinha da pele O meu cenário de amor Show! Eu não preciso de você O mundo é grande e o deixo Não é você que vai me dar na primavera As florecidas que eu sonhei pro meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida Não sei mais não Eu já tirei leito de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe E machucando provocou a minha ira Só que eu não sei entre o velho e a minha caminha Quem é você pra derramar? Meu morgonzado Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor Que mexe os rodo na madeira Com a sua arte criou muito mágica Eu me criei Matando a fome com tareca e mariona Fazendo o verso E de lado na riona Correndo os peitos do meu velho vassoural Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor Que mexe os rodo na madeira Com a sua arte criou muito mágica Eu me criei Matando a fome com tareca e mariona Fazendo o verso E de lado na riona Correndo os peitos do meu velho vassoural Por isso eu vou na casa dela Na lissão Por isso eu vou na casa dela Vai lá do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Quando eu me encontro Que as garotas o lembram Ah, o corretor de bom Robert Lampas Tá lá no Mercantil ontem Lembrei Aqui no bom, aqui no bom Maricota é mariquite e marinha Tem uma manelinha E tem uma marrota Tem uma luta Todos os cidadãos Chega a ser aquilo bom, aqui no bom E chega a ser aquilo bom, aqui no bom Será Esse meu pra sentimento Será Que as minhas Mais uma, mais uma, vai Será Que esse meu Cadê Robert Lampas? O corretor de bom Robert Lampas, cadê Luma? É Gilberlã? Ei Estou perdido Sem saber aonde vou Tem um caminho Que não vai nem vem A bobeira é bom demais Mas dói demais Prepara o cinto, Robert Lampas Vamos pegar um Tô desesperado Nessa hora Até que Em tudo e choro Eu tô pagando caro Quero teu perdão Será Que eu nunca me Será Que eu não sei Tô perdido Sem saber aonde vou Estou Nenhum caminho Nenhum caminho Que não vai nem vem Eu tô Prevalhando a falta Desse amor Amor É bom demais Mas dói demais Tô desesperado Nessa noite Vou me Choro Pra contentar de mim Eu tô Pagando caro Quero teu perdão Será Que eu nunca me Será Que eu não sei Diferenciado Nenhum caminho Se eu quiser chorar Problema meu Quem perdeu Me deixa aqui no meu canto Só Vai Vai Eu não fico Chorando Por pena De mim A vida Vem Dessa E Passa Por isso Por quê? Eu não quero Ver Nenhum Machado Chama Fernandinho Feijão Me Deixe Só Problema meu Se chamei Demais Problema meu Se pedia Paz Se eu Errar De novo Menina Gata Diz Dica R1 Diz Problema meu Só faltou meu patrão Velho tá aqui Viu? Ei Se eu Errar De novo Que seja Por amor Por quê? Problema meu Se chamei Demais Problema meu Se pedia Paz Se eu Errar De novo Que seja Por amor Agora Problema meu Se pedia Paz Problema meu Vou deixar Pra trás Se eu Errar De novo Que seja Por amor Se eu Quiser Charar Vai Chega Pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu Um bom vaqueiro Tira o pé do chão e bota pra gerar Mateireira Mateireira Geovane O cababão do preço baixo Show Show Eu falei Mateireira Geovane Granta confere aí Jatinho confere aí Lendo na cabeça ligada As contas já teve As ferras tá sobrando Camionete doando Olhando assim Ninguém imagina o que está faltando E tá Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu Um bom vaqueiro Seu grande amor E tá faltando só O amor pra mim Bora, Júnior E onde já se viu Um bom vaqueiro Seu grande amor Ei! Cezé cantou! Bota mais uma, mais uma, vai! Tireireirei Uh! Sucesso aí no copo do Zé cantou! Ei! Tem copo, tem chapéu, tem pirulito! Vai! Uh! E eu não aceito O que você Madeireira, Geovane! E você pensa Doido, homem doido Você que acabou E te agarrou Bora, parou, bota! E o olho no olho O coração acelera Borrego da via Bota pra gera E beijar nossos filhos Você vai abandonar Por quê? Uh! Amo eles e sou feliz Com você perto Amo eles e sou feliz Com você perto Cheio! Ei! É Zé cantão! Uh! Você é o melhor forro do Brasil! Chama! Tchá, tchararara Ei! Quero ouvir! Lembrei! Uh! É muita raiva Misturada com tristeza E eu chorando E dando porrada na mesa Ah! Lembrei! Diz! É muita raiva Misturada com tristeza E eu chorando E dando porrada na mesa Derrama! Tira o pé do chão! Chão! Uh! 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 É atacadão do feijão É atacadão dos frios E atacadão tem de tudo Chama a perna de do feijão Eu aqui bebendo Eu vou tequinha Diz que na cerveja e briga Hoje eu tô aqui Terido de saudade Já é que é de tarde E me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não faltou Pra você esquecer Coração pro meu bem Nunca vai recair Agora eu tenho Pra ser dignidade É irmão do rito da mídia Com a saudade Daquelas que o coração arde 9925003 Vai dar eu recaindo outra vez Lembrei de quê? É muita raiva Misturada com tristeza E eu chorando E dando porrada na mesa Lembrei de quê? Lembrei de quê? Que tô bloqueado É determinação É determinação O pacote Alô, mãe Derrama, derrama A cerveja Ó o dos copos O dos copos do pirulito Bota pra geral E quem gostou Pode dar o gritão Pro Zé Canto Chega Chega Chega, chega, vai Buscar a alma Paga que já deu meia-noite Eu só quero curtir Mas eu sou casado A minha mente fica assim Não daria não Não daria sim Não daria não Não daria sim Não daria não Não daria sim Não daria não Vai dar café Seu tá bom Mano Pra quando tem que ir embora A luz já tá ligando Eu vou senhora E eu não posso reclamar Eu era solteiro E meia-noite Deu meia-noite E eu só quero curtir Mas eu tô casado A minha mente fica assim Não daria não Não daria sim Não daria não Não daria sim Não daria não Não daria sim Não daria não Não daria não Não daria sim Não daria não Não daria sim Não daria não Não daria sim Não daria não Show! Vai lá que a festa tá legal Mas vou ter que ir embora Mulher tá ligando Tô de onze e hora E eu não posso reclamar Era de ir na solteiro Mas enfim Eu tô casado Mas enfim tô me casado Meia-noite E eu só quero curtir Mas eu tô casado A minha mente fica assim Não daria não Não daria sim Não daria não 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 daria não E quem gostou dá um grital Aí vem ela, deslumbrante Com esse casaco branco, fechando Hoje tem forró, tem piseiro Na noite toda eu quero ver você dançar E hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga até hoje arraia Por quê? Chama, chama elas que elas vêm Chama, chama elas que elas vêm Chama, chama elas que elas vêm Chama, mais uma vez Amor, amorenia, ruiva Amorenia, amorenia, ruiva Loucada por você Amor, amorenia, ruiva Amorenia, amorenia, ruiva E hoje tem forró, tem piseiro A noite toda eu quero ver você dançar Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga até hoje arraia Cachaça e rapariga até hoje arraia Chama, chama elas que elas vêm Chama, chama elas que elas vêm Chama, chama elas que elas vêm Chama, chama o forró Bota elas pra dançar Alô, Maneuzinho da PRN, cadê você, caro amor? Alô, na morenia ruiva Vai lá que alô, na morenia ruiva E alô, na morenia ruiva A loura E a morenia, a loura, a morenia ruiva Segura o mandalzinho da PRN Eita, perna de homem da loura, da morenia ruiva